Fala galera do canal, Juliana Abelha do Apiário Cordeiro juntamente com minha esposa que está gravando aí Hoje a gente veio aqui para avaliar aqui a introdução das princesas FZ italianas Foram quatro, essas três aqui que estão numeradas É a 02, 03, 04 e a 01 Aquela 01 a rainha está presa ainda Aí a gente vai soltar ela A gente vai estar avaliando aqui que a gente deixou ela presa Então a gente vai estar avaliando aqui como está a situação aqui Chega para lá um pouquinho Aqui está a gaiola Aqui está a gaiola, né? Com ela presa Vamos averiguar aqui se ela Se ela está viva, parece que está tudo normal, né? Está viva, está ali dentro A gente vai fazer uma soltura manual aqui, ó Né? Já tem Desde quinta-feira, né amor, que ela está aqui Desde quinta-feira Desde quinta-feira, hoje é domingo Está vendo? As abelhas estão tranquilas com ela aqui Aí tem um restinho da Na verdade tem um restinho da cande aqui Mas dá para elas já Soltarem ela Está vendo? Tem um restinho só da cande Então eu vou deixar quietinho Porque elas acabam de soltar ela Beleza? Aqui, ó Já está abertinha, ó As abelhas já estão saindo lá de dentro Né? Já tem um espaço para ela Para a soltura dela Aí eu vou deixar quietinho aqui Tá bom? A gente vai estar É... O alimento foi consumido Eu vou colocar umas 700ml Mais ou menos Aqui é o número Aí pelo jeito, assim Está bem tranquilo, ó Elas estão bem tranquilas, né? Com a nova rainha aí Enxame, é... A gente fez um enxame fraco De propósito mesmo Aqui a gente já vai Colocar uns 700ml aqui, ó Passar um pouquinho Não tem problema Aqui tem uma folha de cera Já para elas puxarem, né? Para a nova rainha Porque ela tem um abdômenzinho um pouquinho maior Então, nesses alvéolos mais velhos que tem aqui A gente acredita que Ela não vai ter sucesso, não Então, a gente já colocou uma Uma lâmina de cera aqui Para Para ela fazer um novo trabalho aí Aí Aqui a gente já vai Voltar aqui daqui uma semana Sete dias mais ou menos Sete dias mais ou menos Para a gente ver Questão de postura Né? Vamos ali para as que a gente A gente já fez a introdução Já deixou a gaiola pronta Para as abdidas Tá aí Aqui a gente deixou a gaiola aberta Com a pasta candy A gente colocou uma reduçãozinha de Uma tela excluidora, né? Aqui De rainha Aí aqui a gente já vai Já vai ver Se a gente consegue ver A nova rainha aqui já Que aqui foi feito já a introdução Tirar o alimentador aqui Porque aí eu já consigo ver Se ela for passar para o lado de lá Tirar uns dois quadros aqui Também que facilita Facilita a minha visão Nela aqui Aqui ó As abelhas não tiraram a A A cera A gente deixou uma cera Para elas roer Aqui elas cortaram A fita aqui ó Mas não tiraram a cera Tá vendo? Se chama que não conseguiu tirar a cera não Então a gente vai fazer isso aqui ó A gente vai abrir aqui E vai fazer a soltura A gente vai fazer a soltura dessa Dessa rainha A gente vai fazer a soltura aqui já Deixa eu colocar os quadros no lugar Que aí a gente vai fazer uma soltura já Para ela já Para a gente já fechar a caixa logo A gente vai botar uma Uma cera aqui Uma cera Vamos colocar o alimentador aqui Já vamos fazer a alimentação Esse aqui é um xarope Só estimulante Para Para puxar a cera Porque a gente não pode botar um Para o motor de De crescimento Para um Para o motor L Ou um equilíbrio Por questão da Da rainha É Não está Fazendo postura aqui ainda Então a gente tem que deixar ela Fazer a primeira postura Beleza Então a gente vai fazer a soltura Dessa Dessa rainha aqui já manual Que tem bastante cande aqui Ó Esse faz um clodos aí né Uma nova rainha aí amor Ela está no canto aqui Aí Amarelona aí ó Olha que coisa linda Desceu Então a gente já fez a soltura aqui Agora é esperar a postura né Postura da Da nova rainha aí A gente vai olhar nas outras caixas aqui também É É É bom né A galera que viu o vídeo Dos vídeos todos aí passados Eles é Eles está vendo essa experiência com nós aí Então aí foi a introdução de Uma introdução de rainha né É Sem abelhas campeiras Tem um vídeo da Da preparação delas aí O pó está meio No fraco O pó está um pouquinho meio molhado Já Já vou aqui no No quadro dela No quadro que ela está Aqui Limpar a gaiola Aqui limpar a gaiola Vamos olhar Tirar isso Está vendo Aqui tiraram a cera Nesse enxame Está vendo Então aqui a soltura Deve que foi feita É No sábado Mais ou menos As abelhas Você já vê que Elas já mudaram Até o Um pouco do comportamento E se a gente acha E se a gente acha A nova rainha aqui Olha nesse quadro A gente não vai ficar procurando Muito não Porque a introdução Foi feita logo agora Então a gente não quer Estressar as abelhas também Depois a gente confere Na Olha lá ela Ela está lá embaixo Passou lá Lá no canto Não sei se vai dar para você vir Deu não Deu não Ela está atrás desse quadro aqui Então deixa ela quietinha Vou tentar aqui mostrar Fica atento aqui Que eu já vou Mostrei dentro aí Que eu já vou Olha lá Vou colocar a ponta da faca Perto dela Se ela passar aqui Aqui Está aqui Está subindo Aqui Então galera A rainha está aqui Agora eu vi ela Viu ela A rainha está aí Fica pertinho já Aí Vamos colocar aqui o quadro Pertinho para ela ficar tranquila Aqui Muita calma Para não amassar ela também Né amor Muita calma Porque quanta empolgação Para chegar Dessas rainhas E Agora Ela não pode Não pode ser amassada Né Aqui galera A gente entra com a alimentação Né Coloca lá Igual nos outros Enxamos A gente vai estar monitorando A postura Né Dela Entendeu A gente vai estar monitorando A postura dela A gente vai estar colocando Uma cera puxada Se eu achar ali Uma outra caixa O que a gente fez Colocamos algumas caixas aqui Para servir de suporte Suporte em quadro de cera puxada Vê se pode dar uma Aí o que eu vou fazer Eu vou abrir uma caixa ali rapidinho Que se ela tiver um quadro de cera nova puxada Eu já vou oferecer Para essa aqui Né Porque a introdução Já Já deu certo Aqui Como é que Lá em cima da outra caixa Bom galera Aqui a gente vai ver Se tem um quadro de cera Um quadro de cera já puxado Né Aqui já tem um quadro de cera novo Se não tiver Postura nele A gente já vai levar Já vai levar ele para lá A gente já vai alimentar esse A gente já vai alimentar ele também Vou enxergar ele para cá Está vendo Está puxando bem Esse esquadro aqui Ó Ó Eu já vou colocar ele Né Se não está tendo lava aqui Como eu estou vendo Eu já vou botar ele para outra palmeria Entendeu Aqui ó Próxima vez a gente já vai ter que trazer quadro de cera Para cá Ó Mas estão puxando bem Puxando bem Ó Aí ó Aqui ó Ó Ó Esse aqui foi aproximadamente um litro e meio, porque essa caixa está servindo de suporte. Eu vou dar mais outra conferida, se não tem ovo, não é bom ter ovo aqui, aqui. Aqui elas começaram a colocar um pouquinho de mel e aqui uns pinguim também, talvez é o xarope. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele para essa rainha aqui. Entendeu? O vélo novo, o abdômen dela é maior do que as africanas, africanizadas nossas, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar um quadro aqui. Ó, cuidado a rainha, está lá, tem um monte de abelha. Não vi que tinha umas abelhas rodando. Aqui, a gente vai substituir ele aqui, ó. Um do meio, ó. Ó. Para possível ela colocar a postura ali já. Aí esse quadro aqui, ó, ele já nasceu. A maioria das abelhas já estavam colocando mel aqui, né? Aí a gente vai colocar isso aqui, ó. A gente já vai estimular essa nova rainha aqui, ó. Está vendo? A gente vai estimular essa nova rainha aqui, né? Com o alimentador. Então, um quadrinho de cera novo para ela já puxado, né? Até elas começarem a abelha já nascer, construção de cera, toda essa questão, a gente já vai... Dar esse suporte. Depois eu vou botar esse quadrinho de cera. Pode chegar aqui. Aí, galera, vamos para a última colmeia aqui. De introdução. Vamos ver qual foi o resultado dessa aqui, né? A colmeia, quando ela tem bastante abelha assim, ó, que ficou um pouquinho mais forte, eu acredito que ela já fez a soltura da nova rainha já. Eu acredito. Ela já fez a soltura também, galera. Vou só olhar nesse quadro, se ela não está por aqui. Aqui, ó. Vou tirar... Vou tirar essa... Tirar essa borracha, que é menos trabalho, né? Para ela. Não estou vendo ela aqui, não. Estou vendo ela lá, ó. Está aqui assim, olha lá, amarelo aqui, ó. Está vendo? Olha lá, está vindo para cá. Então, galera... Ó, se você vir de cá, você pega ela, mano. Passa para cá. Ah, não. Já foi para o lado de cá. Olha lá. Lá no canto. Olha aqui. Vai ver, não. Não dá para ver, não. A gente não quer mexer muito, galera. Já foi feita a introdução agora. Então, não é legal você ficar aí estressando nem as abelhas e nem a nova rainha. O que a gente vai fazer, ó. Quadrinho de cera já puxado, um pouco, né, esse. Elas dão continuidade aqui. A gente vai colocar no meio aqui, ó. Para estimular, né, a nova rainha aqui, né? A gente vai tirar um quadro aqui de cera. Um quadro de cera para a gente colocar o alimentador. Um quadro de cera. O que você achou do resultado, amor? Muito bom. Gostei de ver. Ó. A média... A média é 700 ml por... Por colmeia. Eu vou colocar... Aqui vai dar um litro mais ou menos. Nessa colmeia aqui. Eu vou colocar o... Um quadro aqui de cera. Para... Para dar um gás. Esse enxame está bem... Está bem equalizado já. Bem forte. Bem fortezinho. E lembrando... Que essas abelhas, elas vieram sem campeira, né, amor? Sem campeira. A gente já preparou elas... É... Preparamos elas para vir sem campeira. Esse foi uma das... As principais causas do sucesso da introdução. Que é... Deixar a campeira no apiário, né... De origem lá. As campeiras. A caixa mãe. A gente trouxemos para cá... Dois quadros de filhote. De cria fechada. Um de alimento. Então, colocamos a tela de ovado investido lá. Trouxemos para cá. Abrimos o ovado no mesmo dia. A campeira, ela faz o voo e volta para a colmeia da caixa mãe. Então, fica aqui só as nutrizes, as... As abelhas aderentes dos quadros. A gente já colocou uns quadros também. Tem um vídeo aí... É... Preparando a colmeia para a introdução da rainha. É... Aqui foi introduzido quatro rainhas, né... A gente viu duas já soltas. Elas soltaram. E a colmeia que está um pouquinho mais fraca. Ela não conseguiu roer a cera. Foi bom também. Que aí a gente fez a soltura dela ali, né... Vocês viram aí manual. E a... A de lá, ela estava presa. A gente deixou ela presa. E aí a gente fez a soltura... A... A... Abertura da... Da... Da gaiola. E tinha só um restinho de pásco. Tem até a abelha campeira já saindo entrando de lá de dentro. Então, ali elas vão soltar a rainha mais naturalmente ali. A gente fez a alimentação aqui. Essa alimentação não tem nenhum tipo de promotor de crescimento. Mas a gente vai introduzir esse promotor de crescimento logo na hora que elas dão uma bombada aí. Então, galera... Aqui já foi feita a introdução da nova rainha. E quem está acompanhando o canal e quer aprender a produzir suas próprias rainhas, fazer sua própria genética... Dessas aqui... E nesse apiário aqui... Você já mostrou aqui, amor, já? Sim, já mostrei. A gente vai estar fazendo as novas rainhas. Entendeu? A gente vai trazer mais algumas colmeias para cá. E a gente vai estar fazendo as novas... Enxertia dessas próprias rainhas italianas. E algumas também africanizadas. Que a gente tem um trabalho do ano passado. Do ano passado de melhoramento genético. Que foi fazer um trabalho de escolher a melhor genética do apiário. A gente produziu rainha delas. Foi bacana o resultado. Então, esse ano a gente vai fazer outra etapa. Nesse ano. Então, galera... Quem não se inscreveu no canal aí... Se inscreve. Esse canal, galera, é para troca de informação e de conhecimento. Não vou falar eu sei de tudo e tal. Aqui a gente passou dica. A gente mostrou que deu certo. Não é? Então, assim... Vai lá no comentário. Mete o dedo lá. Faz o comentário. Né? O que você acha que poderia melhorar. Ou se está beleza. Entendeu? Dá a sua opinião. Como você faz no seu apiário. Entendeu? Quero mandar também um alô para a galera da Argentina, né amor? Que está assistindo bastante a gente aí. Portugal. Galera da Argentina e Portugal. Que está vendo um pouco do nosso trabalho aí. Então, aí estamos juntos aí. Esse é um trabalho, assim... Que requer muita dedicação. E a gente está aí para somar. Beleza? Então, um abraço aí do Juliano do Apiário Cordeiro. Agradecer minha esposa aí. Que está compartilhando esses momentos comigo aqui. Nos apiários. Beleza? Segue lá o canal, galera. Segue o canal aí. Deixa o like. Um abração. E aí E aí